Um dia quis morrer só para viver de novo Queria voltar a ser humano e não ser um estorvo Estou agarrado dos tentáculos de fogo A ver se me movo, renovo de novo Um dia quis morrer só para viver de novo Mas como um cão que só tem uma vida sofre Se fosse um gato se calhar tinha nova Já só uma para gastar Mas cheio de um cão tipo rato Sempre à procura de um buraco Sempre à procura e à procura do meu lugar Muitos sentem compreendidos neste mundo PC Faço swipe num ecrã e já nem sentes o porquê E ficas em grupo e já nem és maluco Já não tens mojo, espremes-te, já não tens chuva Costal de limpeza e coço mel Mais vale morrer do que ser este afelo Vejo-te a chama para apagar volume Guarda e fácil agarrado ao estrome Tive uma ideia de mudar Mas de mais não percebi Não agentei quando se vai realizar Tive uma ideia de mudar Mas de mais não percebi Não agentei quando se vai realizar Quando se vai realizar Quando se vai realizar Não agentei quando se vai realizar Quando se vai realizar Quando se vai realizar Nunca adorquece lembro-me por ti Pode ser que alguém te esqueça Queria ser só alguém considerado Diferente de uma comércia Que esteste demasiado pão alto Em agosto e à pressa Tiveste muitos por ignorância Embora a bala bem no fundo Até guardásse-me senso Souveste perceber tudo Nem sequer nada a explicar Quiseste andar muito Sem sair do mesmo lugar Sempre te fez confusão Não te saberes mostrar Sempre a seguir uma ideia A dar uma ideia de mudar Dás-te baila um baila Onde és o único a dançar Queres dançar danças Mas ninguém quer experimentar Dás baila um baila Onde és o único a dançar Queres dançar danças Mas ninguém quer experimentar Um dia quiseste morrer Porquê que alguém com isso Tinha de se compadecer? Um dia quiseste morrer Porquê que alguém com isso Tinha de se compadecer? Um dia quiseste morrer Para voltares a viver Onde é que já se fios essa magia Compre e manda Vim já despedecer Compre e manda Vim já despedecer Tchau, tchau.